Bom, vou falar sobre um assunto polêmico aqui, mas uma seguidora me mandou uma mensagem falando que ela estava chateada com o namorado, que ela achou uns vídeos de sacanagem no celular dele. Eu já falei sobre esse assunto na época do Snapchat, mas eu quero dividir minha opinião. Você pode casar, ser completamente fiel ao seu marido, não ter vontade de ficar com nenhuma outra pessoa, mas você vai na rua, um cara muito bonito vai passar por você e você vai falar Poxa, que cara bonito, você não vai deixar de achar as pessoas bonitas? Por exemplo, se o Matheus visse, que eu estou passando agora para a situação mulher, tá? Se o Matheus visse, porque no caso a seguidora era uma mulher e o namorado não. Se o Matheus visse que eu vi um vídeo no meu celular, sei lá, ele viu que eu vi um vídeo, ele não vai ficar puto, ele vai rir, vai achar engraçado. Enfim, me desculpem pela minha opinião, se ela incomodar alguém, mas é essa honestamente, sinceramente, do fundo do meu coração. Então, eu acho que é mais difícil ainda para homem do que para mulher pela questão hormonal, tá? Mas eu acho que os dois têm essa questão. Os dois vão ter um pensamento em algum momento, com alguma situação ou alguma outra pessoa que não está no relacionamento. Isso não é trair, isso não é falta de respeito, porque a pessoa não controla. Eu não controlo meu pensamento sobre essas coisas e é isso. A gente não tem como julgar a dor de cada um, né? Mas, assim, eu, pessoalmente, não consigo sentir ciúme de uma coisa dessa. Do meu marido assistir um filme de sacanagem, porque é um filme. E os homens têm hormônios... Os homens têm... Os homens têm hormônios... Amor! Diferente dos nossos. Então, por exemplo, do mesmo jeito que você, casada, vai achar vários homens bonitos na rua. Poxa, que moço bonito. O seu marido... O seu marido... Que louco! Como assim, ó? O seu marido namorado vai olhar, às vezes, uma mulher e vai falar Nossa, que gostosa. Mas isso não é uma coisa que ele escolhe pensar, sentir, ou muito menos é uma falta de respeito com você. A gente fica podando os nossos pensamentos a partir do momento que a gente tem um relacionamento, né? Mas, às vezes, tem situações incontroláveis. Contanto que o cara não te traia, não vá atrás de outra mulher, ele assistiu um filme, gente. Eu acho o último dos problemas da face da terra. Mas, puto, com ciúme, de um filme que eu nunca vou ver as pessoas que estão envolvidas no filme na minha vida. Não. Não. Desculpa, mas não. E também não tem como me fazer não... Rapaz, eu perguntar, mas filme do que você gosta de assistir? Qual que é o tema? Do que eu ficar brava. Não existe eu ficar brava. Eu, falando de eu. Não existe eu ficar brava por conta de um filme. E eu acho que se o Matheus, por exemplo, pegasse o que eu vi um filme. Mas, enfim, eu acho muito difícil, quase impossível, um homem se relacionar com a mesma mulher pro resto da vida e não ter nenhum pensamento ou um desejo sexual por outra mulher. Acho que até mulher não tem. É muito difícil não ter isso. Não tem como você falar, a partir do momento que eu casei, eu posso ver uma cena de sexo na TV, porque tem, e não vou sentir nada. Alexios Texas. Não, não conheço Alexios Texas. Não tem como eu assistir uma cena de sexo, por exemplo, num filme e não vou sentir nada. E, por fim, por último, que meu marido assista filme do que eu prive ele disso e ele começa a ter pensamentos com pessoas do meu círculo, que convivem com a gente. Então, assim, gente, vamos ser mais leves. Porque você é casada. Seu marido. Não, mas no vídeo a gente tava achando ela bonita, a gente tava transante, só isso. Enfim, e não sentir alguma coisa. Se eu achar o filme muito sexy, eu vou sentir isso. E eu vou ter respostas do meu corpo com esse filme. Entende que não é uma coisa que a gente controla? Ah, agora que eu casei eu vou ver a cena lá na novela? Daí agora me perguntaram aqui, mas, Chantal, o que você acha do seu namorado curtir fotos das outras garotas no Instagram? Isso, por exemplo, eu já não gosto. Por quê? Um, que é uma exposição. Todas as amigas da sua namorada vão ver que você tá curtindo um monte de mulher lá. Principalmente se ela não for... Mulé lá. Mulé lá. Principal... Mulé lá. Principalmente se ela não for famosa, for menina que você pode encontrar a qualquer momento. Me desculpa, mas o Instagram é uma ferramenta pra xaver. Eu mesma, a maioria dos meus últimos relacionamentos vieram do Instagram, a paquera começou lá e a paquera começou com like. Eu, quando alguém like minha foto de menino, eu falo, eita... Então, as pessoas podem interpretar que seu namorado tá eita nelas. E vice-versa, a mulher fica curtindo os caras também não. Eu acho... Isso eu acho uma exposição e eu acho que as pessoas podem interpretar como um xaver. Então, isso eu não gosto. Não gosto mesmo e graças a Deus meu marido não faz.